Olá pessoal, eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo ao Guia 2 e seja bem-vindo também ao primeiro vlog de viagem que a gente vai postar aqui no canal. Esse é o primeiro vlog que a gente está postando aqui, mas não é o primeiro que a gente fez, então eu te convido a ir lá no nosso Instagram e ver um roteiro super legal que a gente já fez para o Brasília há um tempo atrás. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de já deixar like aqui e compartilha com todos os seus amigos que eu já vou te contar tudo o que aconteceu nesse nosso primeiro dia de viagem. Por falar em Brasília, a gente está em Brasília agora nesse momento em um Airbnb que a gente alugou, porque a nossa viagem começou em Goiânia, mas o nosso destino final é alter do chão no Pará. E como o nosso voo sai amanhã às 10 da manhã, a gente decidiu vir aqui para Brasília um dia antes para não correr risco de perder. E por falar em Airbnb, eu vou te dar um tour aí bem rapidinho do nosso apartamento que a gente alugou para passar essa noite. Primeiro você entra, tem essa cozinha aqui, bem simplesinha, bem modesta, mas dá para você aproveitar. Lá no fundo tem o fogão portátil, se você precisar cozinhar com o fogão, tem sugar, tem micro-ondas, tudo bem tranquilo. Aqui a gente já deixou nossas malas e a mochila. O valor dessa acomodação ficou de R$159,76, a gente pegou dessa vez um pouco mais simples. Mas em Brasília tem muitas opções de Airbnb, a gente já pegou quartos maiores, em hotéis melhores, então vale muito a pena pesquisar. Mas se vocês quiserem, eu vou deixar o link dessa acomodação aqui na descrição para quem quiser alugar ela também. Aí partindo aqui da cozinha, tem uma pequena mesinha de escritório para quem precisa trabalhar. Tem a TV, tem TV a cabo também, que dá para ver o aparelho da NET. A cama, que não é muito grande, mas tem a bajuri, tem o roteador do Wi-Fi ali, que é importante porque muitas vezes quando a gente pega esse Airbnb em hotel, o Wi-Fi não funciona direito. Tem um armário, a gente nem vai utilizar porque só vamos ficar uma noite mesmo. E o banheiro, aqui tem um espelho, o sabonete, o banheiro e um chuveiro que parece bom. Tem sabonete também no chuveiro, mas a gente não confia e traz o próprio. Bem tranquilinho. E como esse nosso primeiro dia foi um pouco corrido, a gente filmou tudo o que aconteceu, mas não deu tempo de apresentar as etapas da nossa viagem. A gente começou lá em Goiânia, em frente ao restaurante Capim Dourado. Hoje, às 1h35, onde a gente pegou um ônibus na Busa. E a nossa primeira impressão foi bem legal e a gente está pensando em fazer um vídeo sobre a nossa experiência e como a gente vai pegar o ônibus de ida e volta. A gente vai contar tudo para vocês. Então, se vocês gostam dessa ideia, não deixem de comentar aqui embaixo para a gente fazer esse vídeo. A gente saiu de lá às 1h35, chegou aqui em Brasília mais ou menos às 5h, 5h20 e a gente parou em frente à estação 102 do metrô. Como a gente estava com bastante fome, a gente foi no restaurante bem rapidinho comer para depois vir para a B&B. Quando a gente sai do ônibus, tem um centro empresarial logo em frente. A gente foi lá para fazer xixi e também para comer no restaurante. O banheiro do centro empresarial era péssimo, além de fedido, estava muito mal cuidado. Mas o restaurante estava super legal, tem vários lá na frente, você pode escolher um. A gente decidiu ficar no restaurante que se chama Estação 102. Pedimos só dois pastéis, um de carne e um de queijo e um refrigerante para ser bem rapidinho. O valor de cada pastel é R$5 e o refrigerante custou R$10. Nesse mesmo lugar que a gente desceu do ônibus é um dos acessos na estação 102 do metrô e a gente pegou o metrô com destino da estação central no conjunto nacional. Como estava acontecendo uma greve e os funcionários não tinham ido, a entrada no metrô desse dia estava liberada e a gente conseguiu chegar aqui perto do hotel que a gente está hospedado. E agora que eu já te contei tudo o que aconteceu mais ou menos no nosso dia, a gente está saindo para jantar numa pizzaria aqui perto e a gente vai filmar tudo e mostrar para vocês. Bora lá! Se você não conhece Brasília, a cidade é dividida em quadras e são nessas quadras comerciais que a noite da cidade acontece. Nelas tem muitos bares e restaurantes e a gente fez uma caixinha de perguntas lá no Instagram para que os seguidores indicassem lugares para a gente ir. O Angelo Henrique, o seguidor lá do Instagram, indicou Alfredo's Pizzaria, que fica aqui na 408 Norte. Só que como aqui tem muitos restaurantes, a gente vai dar uma andada primeiro e decidir onde a gente vai ficar. Olha, aqui também tem Dog do Bartô. Se vocês querem review, tem no nosso canal, tá? Depois que a gente andou bastante aqui na quadra, a gente acabou ficando na Alfredo's Pizzaria, que é um lugar bem psicodérico, o ambiente é bem legal. Mistura ET, mistura do Andy, mistura foto de pessoas famosas e ainda assim eles trabalham com farinha italiana e servem do jeito tradicional, sem talher. A gente experimentou dois sabores de pizza salgada, um sabor de pizza doce. Estava muito gostoso, a massa deles é muito boa, os ingredientes que eles escolhem também são muito bons. A gente gostou bastante e a conta no total ficou R$ 74,70. E agora a gente vai voltar para o hotel dormir, que amanhã a gente acorda bem cedo para ir para o aeroporto e te conta muito mais sobre essa viagem. Bom dia, é o segundo dia da nossa viagem com o destino até do chão. Hoje a gente acordou bem cedo e está indo para o aeroporto de metrô. Já estou aqui com o meu café e a gente acabou de chegar no aeroporto de Brasília e uma coisa muito legal é que a gente descobriu como que a gente chega aqui no aeroporto, saindo lá do setor hoteleiro norte, vindo de transporte público. Se você se interessou por esse assunto e quer saber como que você economiza vindo para o aeroporto de transporte público, aguarde aí que a gente está preparando esse vídeo e quando ele sair, ele está no card aqui em cima. Lá no nosso Airbnb não tinha café da manhã, então a gente acordou bem cedo e chegou aqui no aeroporto com bastante antecedência e descobrimos que a Dunkin' Donuts não superfatura o valor dos produtos. Não é tão diferente aqui no aeroporto do que o de qualquer outro shopping, qualquer outra loja da Dunkin' Donuts que você vá. E aqui a gente escolheu Combo 1, que inclui um bacon com cream cheese, um donut que a gente escolheu com sabor Bavaria e um café de 200ml. O valor é R$ 22,50. Agora é só a gente aguardar a hora do embarque na Latam para você que não está despachando mala não precisa mais fazer check-in. Ele é automático, a gente já conseguiu pegar o cartão de embarque direto no site da Latam. Então a gente chegou com antecedência aqui e daqui um pouquinho a gente vai lá para o nosso portão e ver como é que vai ser o embarque. Logo, logo a gente está em Santarém. Olá pessoal, eu estava editando o vídeo aqui agora e lembrei que tem algumas informações que ficaram faltando no vídeo, mas eu vou passar para vocês elas agora. O que aconteceu é que a gente não tinha muita experiência, foi o primeiro vlog que a gente gravou, mas calma aí que eu vou resumir tudo. A primeira dica é sobre as passagens aéreas. Geralmente quando a gente compra de aeroportos maiores, de cidades maiores, fica mais em conta, mas você tem que levar em consideração também outros fatores, como deslocamento até a cidade, alimentação e hospedagem para você conseguir pegar o avião na hora. O que a gente fez aqui? A gente cotou saindo de Goiânia, passando por São Paulo para depois ir para Santarém e saindo de Brasília direto para Santarém, que ficou mais em conta e mesmo colocando os valores do Airbnb, da alimentação e do transporte até Brasília, ainda ficou mais barato. Saindo do aeroporto de Goiânia, geralmente as passagens para o norte e para o nordeste do Brasil e também para alguns lugares fora do Brasil, não são tão baratas, então a gente faz esse esquema aí de olhar saindo de outras cidades, mas não se deixe levar só pelo preço da passagem, calcula tudo e pesquisa muito bem antes de comprar. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse novo formato aqui no canal. Semana que vem tem outro vídeo aqui, mas nas próximas semanas tem mais conteúdo sobre Santarém e sobre o altar do chão. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar like aqui no vídeo e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos, a gente adorou fazer esse vlog. Tchau, até mais! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.